Mas temos que aprofundar. Nós temos que aprofundar a autónia solidária, nisso é dos importantes, porque a autónia solidária olha o produto do consumo, mas vê a produção, porque há uma proximidade entre a produção e o consumo. É essa que nós juntemos quando eu vejo aqui o meu celular. Eu sei que aqui há trabalho escravo, que eu sei que aqui há sangue, para tirar um metal raríssimo, sem o qual esta máquina não funciona. Eu sei que há aplicadoras em portas a países para que estes fejam em nosso mundo. Mas nós, no objeto do consumo, separamos o processo de produção. A autónia solidária vai ser a economia de transição. Aquela que nos vai começar a ajudar a ir da produção ao consumo, porque ela se treinou bastante no consumo e é muito o exporto da produção. ou tem de ser cada vez mais, ela sabe fazer o trânsito entre a produção e o consumo. Mas, sem embargo, é a minha última reflexão. Não basta agregar as campanhas. Seja elas a campanha play-out, seja elas a Jortox, seja ela qualquer outra. É preciso transformar o sistema político brasileiro. Para isso, não vamos lá, é isso que não vamos lá. É sucrante que os rararistas tenham, nesse país, 400 pessoas na sua bancada, num país que é isso também. Num país que tem essa diversidade, a consciência, com tanta diversidade, com tantas populações indígenas, campesinas, quilombolas, rimeirinhas, que estão por aí com as suas dinâmicas, as suas economias e a lógica do lado do negócio, onde o vosso sistema de ciência gasta 95% da pesquisa, deixando 5% para a agricultura familiar, não pode continuar dessa forma. Mas, para isso, é preciso transformar o sistema eleitoral. É preciso alterar o sistema representativo do Congresso. É preciso transformar o sistema de financiamento dos partidos. Ou seja, não se esqueçam das pequenas lutas. Não se esqueçam delas. Mas não se esqueçam das grandes lutas. E essas, às vezes, podem ser desagregadoras. Mas, às vezes, podem ser agregadoras também. Porquê é que eu sou otimista neste domínio? Porque a minha experiência, ainda mais na semana passada, eu estava em Brasília e tive até uma reunião com o Ministro Padilha, porque fui à reunião nacional dos Conselhos Nacionais de Saúde. E vi a indústria dos conselhos e dos movimentos, que é um importante método de participação, mas que tem hoje muitos problemas de cooptação, de seletividade, de não-resonhocimento das lideranças, etc. Mas o que eu vi aí foi exatamente a ideia de que os movimentos de 30 reais e até hoje, neste país maravilhoso, onde está aqui o secretário da Incavia Solidária, não também de estar aqui, já estive com o Gilberto Gil, na Tenda Social Ambiental, porque são do movimento e são do governo. Portanto, esta forma que eles fazem tem que ser evitada por vós. Este primeiro movimento está no Estado. Vocês não se podem dar ao luxo de que quando algum de vós vai participar no Estado, deixe-se de estar fora no movimento. Portanto, portanto, os atores dizem que o movimento social só terá algum êxito no país se mantiveram um pé fora e um pé dentro. E se só mantiveram o pé dentro, acontece algo a usar com alguma mudança de governo e você já não tem pé fora porque são coxos. Não sejam coxos. Eu vou ser coxos. Muito obrigado.